E aí, gente, começa mais um papo daqui extra, um papo daqui diferente. Eu tô fazendo sempre com os jogadores que passaram pela Dupa Grenal e agora tô recebendo mais um jornalista, depois do Bruno Formigli e do Dagarb, a vez de Luciano Potter, um cara que eu sou fã e fiquei muito feliz quando ele aceitou, até porque ele não sabe, mas em 2013 eu fui conhecer a Atlântida, entrevistar o Porã e o Ernesto Fagundes com o trabalho da faculdade e antes de eu, no ônibus TV, eu fui assaltado e ao invés de eu descer pra mim pegar um ônibus e voltar pra casa, eu fui, eu não tinha como voltar depois. E tu foi o cara que não deixou eu sair da RBS até alguém me buscar. Tu é o cara que na hora disse assim, ô meu, não sai daqui, não vai pra rua que é perigoso, eu queria esperar na frente da pracinha, lá no morro. Ele disse, ô meu, não sai, fica aqui com a gente, pede pra alguém vim te buscar ou a te empresta dinheiro pra tu ir embora, porque é perigoso ir na rua. E tu ainda contou a história na rádio também, isso lá em 2013. Rapaz, sete anos já. Bom, obrigado, cara, pelo convite, ainda bem que tu tá vivo aqui, né, firme e forte. Eu também fui assaltado no morro, dentro da lotação e me levaram um boné, coisa ridícula. E a gente viu, a gente saiu do morro por causa disso, né, a RBS tirou a gente do morro por causa disso, porque tava uma vez, durante um pretinho, a gente viu os caras trocando um tiro de metralhadora. Só pra ter uma ideia, né, tinha alguns momentos que tinha conturbação lá na disputa pelo tráfico de drogas, e aí a gente tava meio que no meio da linha de tiro lá, com as balas cruzando pra lá e pra cá. Mas tamo vivo aí, todo mundo aí. Obrigado pelo convite, Guilherme, valeu mesmo, cara, obrigado. Pô, eu que agradeço. Eu queria começar te perguntando, Potter, de onde é que vem essa paixão pelo jornalismo? Como é que tu escolheu esse curso? De onde é que vem esse amor pela profissão de jornalista? Cara, eu na real não sei se eu sou apaixonado pela profissão, assim, é uma coisa meio estranha, porque eu escolhi o jornalismo meio que por eliminação de outras coisas, né, eu tinha certeza o que eu não daria certo, de jeito nenhum na minha vida. Eu tinha certeza que não era na área de biologia, eu tinha certeza que não era na área de química, de física, de matemática, então as engenharias todas elas estavam fora, né, onde tem vários cursos, né, de engenharia. Aí a coisa caiu meio pra humanas, aí eu poderia, eu gostava de história, gostava de língua portuguesa, de literatura, aí meio que por eliminação, assim, e teve até um pensamento pouco preguiçoso de que eu ter um emprego, algo que eu trabalhava, que eu pudesse trabalhar todo dia com coisas que eu gostava, né, e o jornalismo possibilita isso, de alguma maneira, né, eu poderia trabalhar com música, com cinema, com esporte, acabou que eu trabalho de alguma forma com isso, óbvio que mudou muito esse cara, eu tô te contando uma história de 1994, quando eu tava no primeiro ano do segundo grau, quando eu dei um teste, alguns testes vocacionais na minha escolinha, lá no Alegrete, lá. E aí eu assim, cara, vou pegar, comprei aquele guia do estudante da Editora Abril, dei uma estudada em algumas profissões, assim, o que, eu lembro que eu gostava de diplomacia, mas diplomacia primeiro tinha que ter um curso, depois outro, né, lá em Brasília, aí não ia ter tempo, não ia ter dinheiro pra isso na vida, aí o jornalismo meio que apareceu, eu também tive um pouquinho de dúvida sobre direito, e assim, é, cara, eu sou um comunicador hoje, né, que trabalho agora praticamente só com áudio, né, apesar de todo mundo trabalhar com vídeo e texto, de alguma maneira, também essa coisa foi uma coisa que mudou desde a minha escolha lá em 94, imagina, nem internet tinha em 94, ou tava começando a internet em 94, né, e então, não, não tinha em 94 ainda, ou tinha, acho que tinha, talvez tivesse, em 95, 96 eu lembro que já tinha. Então, foi assim, cara, meio, um pouco por eliminação, um pouco por acaso, assim, é, e hoje, tu fala sobre a profissão, né, eu gosto, porque a minha profissão tem muita coisa muito chata, né, tem muito trabalho chato, eu consegui depois de 20 anos de carreira, né, de alguma maneira já tá fazendo coisas que eu gosto de fazer, todas elas, então é mais ou menos por aí, Guilherme, esse caminho, assim, que foi trilhado nesses 20 anos. Tu fala da questão ali do jornalismo, eu tava ouvindo esses tempos o teu podcast, tu participou do Maical, bebendo e falando, onde tu conta ali que tu primeiro estagiou na Gaúcha, tu até nem sabia que ia sair, que não ia ter encontrado renovado, e por uma reunião de pauta ali, tu descobriu que tu tava, não ia nessa escala porque tu tava fora, e depois tu, no Pretinho, tu ganha notoriedade, né, naquela época ali, quando começa o Pretinho, como é que foi depois do Pretinho, tu voltar, voltar essa transição pra um timeline, por exemplo, tu nunca ficou com medo de ser um cara taxado, como um cara que era do humor, do entretenimento, que não poderia fazer o jornalismo que a gente faz no timeline hoje? Eu não tinha medo da opinião das pessoas, eu tinha medo da minha própria opinião, né, e eu tava, tem uma, tem também uma saída naquele momento, eu tava acabando o Patrola, o Patrola a gente ficou sabendo que acabaria um ano antes, porque a Globo ia pedir novamente a grade da Rede Globo, né, pra RBS TV nas manhãs de sábado, pra colocar um programa com o Zeca Camargo, com a Patrícia Poeta, um programa mais de serviço ali, porque eles começaram a descobrir que cada vez mais a mulher olha a televisão aberta, a mulher de uma certa idade, o Patrola já não combinava com aquilo, a internet tinha roubado os jovens, né, que só olhavam coisas ao vivo, então tinha um pouco de expertise de mercado, aí como eu ia sair da TV, né, era a única coisa que eu fazia na TV na época, tive a ideia de, teve a saída do Lauro Quadros da Rádio Gaúcha, ele avisou antes, aí a gente gravou um piloto, me convidaram pra participar de um programa junto com o Davi e com aquele Matos, deu super certo o piloto e assim foi, então meu medo é muito mais de não conseguir entregar, porque ali eu preciso ser um pouco mais sério, eu preciso estar mais preparado do que pra contar uma piada, pra ler um caos engraçado, né, que é o caso do Pretinho Básico, e cara, acabou dando certo assim, eu não tenho esse receio das pessoas, ah, mas porque tem um bobalhão ali, porque essa imagem muda depois que eu trabalho no programa, né cara, se eu quiser ser um bobalhão como eu sou no Pretinho, aí óbvio que vai abrir leque pra críticas, né, e eu entendo isso, eu entendo qualquer tipo de crítica, mas o que aconteceu aqui, eu me policio, tento estar ali mais preparado, né, pra dar de cara com as entrevistas que a gente tem que fazer com assuntos mais sérios, e o Timeline é um sucesso de audiência, sucesso de venda, acabou dando tudo certo até agora, ele começou em 2014, no finalzinho de 2014, vai completar agora seis anos de idade, né, acho que a gente vai estar ainda quarentenado, longe de casa, longe do estúdio, mas cara, o medo é comigo mesmo, assim, não é das pessoas, entende, realmente, ou que as pessoas pensam o que pode acontecer, porque cara, crítica vai acontecer sempre, Guilherme, né, o que acontece é que a gente tá em bolhas, o Pretinho Básico tem uma bolha, que é uma bolha do humor, mas descontraído, aí quando eu fui pra Gaúcha, um monte de gente, a grande maioria nem sabia que eu existia, então eu já tava ali, porque também eu tô, estou no Timeline pra dar um pouco de picardia, pra dar um pouco de humor pro jornalismo, é o meu papel também ali, e as pessoas do começo não entendiam direito, aí dá tempo ao tempo, as pessoas começam a te entender, né, óbvio que eu não era só, eu tento não ser apenas um bobalhão, né, no Timeline, mas acho que as pessoas entendem, assim, sabe, e todo mundo é assim, tu quando tá, eu sempre faço essa brincadeira, essa metáfora, tu quando tá com teus amigos, tu é um cara, quando tá na casa da tua sogra, tu é outro cara, né, é assim, o Timeline é a casa da minha sogra, né, eu sou um cara mais comportado, não me atiro no sofá, né, porém sou um cara que posso falar uma piadinha, se bem colocada, né, é isso, com meus amigos não, meus amigos num bar, o pretinho é um bar, né, tô com os caras há anos e anos, então é diferente, mas é isso, cara, acho que é a adaptação que todos nós temos, galera, o problema é que o jornalismo antes, ele era assim, né, tu só tirava foto, tu só pesquisava, tu só escrevia, tu só falava na TV, tu só falava na rádio, agora, um smartphone dá pra uma criança e pré-adolescente a possibilidade de aprender tudo isso, então se alguém escolhe o jornalismo e chega numa faculdade, ele já sabe editar, tirar foto, escrever, já sabe tudo, né, já tem as ferramentas que a gente aprendia nas universidades, por isso que as universidades têm que mudar também, né, porque não adianta mais ensinar o que ensinavam pra mim de 98 a 2002, tem que ensinar outras coisas, né, é o mundo que fica mudando, que fica nos testando, mas é isso, essa angústia, Guilherme, persiste, essa angústia persiste a cada timeline, né, de tentar entregar um produto mais legal, um produto mais sério, interfere mais na vida das pessoas, é isso. E qual a importância que tu vê pra ti, por exemplo, o Timeline, como tu disse, é um programa mais sério, tu tem o Bolo Nas Costas, que é um programa um pouco mais leve de futebol, tem o Pretinho, que já é mais entretenimento ainda, qual a importância pra ti de tu não ficar só naquele jornalismo sério do Hard News e tu ir pro entretenimento, e tu ir pra uma coisa mais leve, não ficar só naquele, não digo ambiente pesado, mas só em temas mais deus. Cara, eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, mesmo quem não é da profissão, a gente recebe informações engraçadas, sérias, diariamente, a minha vida tá muito parecida no trabalho como é a minha vida normal, a gente, eu entro no Twitter, eu tô de cara com coisas absolutamente tristes e coisas impressionantemente engraçadas, a minha vida tá muito mais parecida como é o nosso dia a dia de consumo de informação, né, porque todo jornalista, todo comunicador, ele também consome informação, ele também é um consumidor desse tipo de material, desde um meme até outra coisa. Esses dias eu entrevistei o Gregório do Viver, pro podcast que eu tenho, pode ter entrevista, e ele falou que ele tem um grupo que só vale meme, eu até acho que o nome do grupo é só vale meme. Alguém tenta dar alguma, escrever alguma coisa, já leva um pênalti, já é retirado do grupo por uma semana, só vale meme, é só encaminhar meme, 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 meme escrito, meme de foto, meme de qualquer coisa, tem que ser um meme, né, é o momento do dia dele, ele fala, cara, tem dias que eu entro ali e fico por ali, né, e tem momentos que não adianta nada, tu vai ter que ler Gaúcha ZH, tu vai ter que ler a Folha, tu vai ter que ler o Globo, tu vai ter que ver o Jornal Nacional, e ali vai ter, durante, a gente tá gravando isso aqui no último dia de junho de 2020, tu vai descobrir que tem um monte de gente morrendo no Brasil, que o Brasil é irresponsável em todas as pontas possíveis, o Estado brasileiro é absolutamente despreparado e filho da puta, né, tipo assim, é uma realidade que não cerca, o brasileiro já tá acostumado com péssimas notícias e brincadeiras no mesmo dia, entende? Então minha vida se transformou, na verdade, num retrato fiel de como a gente consome coisa no Brasil, né, e talvez até no mundo, né, eu acho que é assim, né, todo dia a gente tem uma dose diária de terror e de humor, então eu acho que a minha vida profissional tá bem colada com a realidade, de todo mundo. Tu falou da questão da universidade ali, eu me formei, por exemplo, em 2016 em jornalismo, tu te formou bem antes. 2016 são 14 anos depois de mim. E, por exemplo, tanto eu quanto tu fomos preparados pra rádio, TV, jornal e revista, e hoje tu faz podcast, tu faz vídeo pro canal do Pretinho, tem gente que tá fazendo lives, como o Duda que faz live, que tudo coisas novas do jornalismo, tu acha, como é que foi pra ti te adaptar do que era um cara que era outra formação, te adaptar a esses novos meios, como podcast, como live, como vídeo. Eu tive uma sorte, quer dizer, eu tive um azar durante a faculdade e aparentemente uma sorte hoje. Eu acho que a faculdade de jornalismo, óbvio que ela tem espaço em quatro anos pra ensinar muitas coisas, né? Mas eu era um CDF imposto pela economia. Meu pai fazia as tripas coração pra eu estar aqui, eu fiz PUC, mas eu consegui crédito educativo e depois uma bolsa, metade de uma bolsa. Eu paguei a faculdade depois que eu me formei, dois anos, né? Então, cara, eu acho que a faculdade, quando eu tinha um polígrafo pra ler e todo mundo ia lá no Xerox, eu pegava o livro do polígrafo. Aí eu fazia um esforço pra ler o livro inteiro e não só o capítulo que o professor tinha lado. Então eu dava muita bola pra que a rapaziada chamava de as matérias humanas, né? Eu achava aquilo muito mais importante do que aprender como se escrever um texto radiofônico ou como segurar uma câmera. Lembra que eu não tinha smartphone na minha época, né? Que é algo que hoje todo mundo já nasce, quando se deu conta, já sabe segurar uma câmera e já sabe editar um vídeo, né? Imagina o TikTok agora que é uma ferramenta muito usada, uma rede social. A grande graça dela é a edição. Então qualquer criança aprende edição de vídeo. A gente precisa fazer cursos e cursos pra editar um vídeo. Hoje já tá no chip, ele rapidamente entra, né? Por osmose na cabeça da criança só em segurar um smartphone. Então eu acho que poderia ser a hora das universidades darem uma guinada às universidades. Os cursos de jornalismo darem uma guinada completamente pra preparar o cérebro do ser humano. Pra ensinar clássicos, pra ensinar línguas, pra ensinar pensamentos completamente diferentes, pra pegar autores polêmicos e fazer uma devassidão nas obras dele. Pessoas que interessam hoje, eu não tô falando pela qualidade, quem é o grande, sei lá, intelectual brasileiro amado e odiado? É Olavo de Carvalho. Então vai estudar Olavo de Carvalho, vai lá escrever textos e resenhas destruindo Olavo de Carvalho em cima de fatos. Ou corroborar com ele em cima de fatos. Trazer pra faculdade algo que a sociedade não consegue mais fazer, que é discutir, que é bater boca no ambiente onde se bate boca pela ideia e não por pessoas ou para pessoas. Eu acho que as universidades de jornalismo estão perdendo um grande momento de transformar intelectualmente os alunos. Ensinar pra eles que existe todos os meios possíveis. Eu fico muito puto com pais que não querem que os filhos aprendam sobre marxismo na escola. Tá, não vai aprender marxismo? Tem que aprender marxismo. Assim como tem que aprender outras doutrinas, como tem que aprender outras coisas econômicas. Tipo assim, o ser humano tem que saber de mais coisas pra se chegar nisso. Eu faço pote de entrevista exatamente pra isso. Eu não atrapalho a pessoa que tá falando, mesmo que eu discorde. Porque eu quero que o público, que não é uma criança e que tem capacidade e sagacidade, chegue às suas conclusões. Eu não quero mastigar. Há uma infantilização do público. Todo mundo acha que tem que mastigar, que tem que colocar dentro de uma bolha, que tu quer cacarinhar, que uma hashtag explica mais o mundo de que a leitura de vários livros, entende? Então eu acho que as universidades de jornalismo estão perdendo tempo. Eu acho que eu focaria completamente no cérebro. Eu ia lá pra trás. Tem que ler Homero, tem que ler Shakespeare, tem que ler Dostoiévski. Tem que chegar, sabe, parrudo no mercado de trabalho. Porque edição, texto jornalístico, isso aí já tá na pessoa, no futuro estudante de jornalismo. Isso já tá nele, já. O smartphone já deu isso pra ele. Já deu as ferramentas, entende? Óbvio que vai ter que aprender sobre o jornalismo investigativo, né? Como se faz uma pergunta, como começa uma entrevista. É ao vivo, não é? Óbvio que tem coisas linkadas ao jornalismo real, à matéria, ao dia a dia dele. Agora, eu acho que estamos perdendo tempo. Acho que a gente tá perdendo tempo de, sei lá, transformar o cérebro dos futuros jornalistas em cérebros muito mais complexos e completos. Acho que a gente tá perdendo tempo. A gente tá ensinando errado. Tá focando no errado. Tu falou ali do Potter Entrevista e tu tem outros podcasts também. Tem o Era Uma Vez no Oeste, o Escola e o Mávio. Tem o Teleflix. Tem vários podcasts que participam, já participou, ainda participam. Primeiro, como é que tu pensa, que tu desenvolve os podcasts? É uma coisa que tu gosta de fazer? Qual o futuro? Tu acha que o podcast pode ser algo diferente? Tu precisa poder ouvir a hora que quiser, que nem é o Netflix, assim? Como é que tu vê o podcast e como é que tu pensa os teus, que tu participa? Tá. Primeira pergunta sobre o futuro do podcast, né? Eu acho que as pessoas vão descobrindo e vão vendo que ele é muito legal, porque ele é muito nichado, né? Tu consegue descobrir podcasts sobre qualquer tipo de assunto. Então, é interessante. Tem um público muito apaixonado. Dificilmente massivo, né? Pra alguns, sim. Nerdcast é assim. O próprio Pretinho Bás, que é um dos podcasts mais escutados do Brasil. Os guris que saíram do Pretinho, o Pedrão e o Arthur, fizeram um podcast chamado Caixa Preta, que tem uma audiência gigante. Então, tipo assim, dá pra ser massivo também. O Era Uma Vez no Oeste tem uma média de entre, sei lá, 12 e 20 mil cada episódio. O que a gente acha um belo de um número, né? Dá pra saber o quanto por cento ficou até o final. E a média do Era Uma Vez no Oeste é 80%. Então, acho que sim. Tem que chegar a grana ali, né? Tem que chegar a grana. Nos Estados Unidos isso é muito grande. E acho que no Brasil tá crescendo, só que meio devagar. Porque também depende que muita gente escute. Tem muita gente que nem ouviu falar em podcast. É legal que a Globo esteja fazendo uma orientação assim, né? Teve uma matéria no Fantástico, eu lembro, muito grande sobre podcast. Então, tipo assim, tá saindo de uma coisa mais nichada, eu digo, em número de público, né? E, cara, eu faço podcast pra melhorar como comunicador. Principalmente. Eu vou discutir nos podcasts temas ou que me relaxam ou que me transformam num comunicador melhor. Uma Vez no Oeste me obriga a estudar. Eu saí de uma gravação dele agora aqui pra falar contigo. Então, eu preciso estudar coisas, ler coisas, comparar textos, ir pra lá, ir pra cá. O Friends, eu nunca tinha visto Friends, eu precisava tapar esse buraco na minha vida. E aí, tô vendo, discutindo depois com o Marcão, com a Juju e com a Bárbara, meus colegas de Rádio Atlântica, né? Tem um outro podcast com a Teleflix, que é o primeiro podcast que eu comecei a participar. Só como podcast, que é séries e filmes, a mesma coisa. Eu me obrigo a estar vendo alguma coisa pra depois comentar com o Fanny, com o Cosma e com o Marcão. Então, o Potter, em entrevista, eu já falei aqui, comecei ele pra escutar pessoas que eu penso diferente e que eu penso igual. E depois de uma hora, 40 minutos escutando, eu começo a concordar, discordar, me bagunça. Eu acho isso maravilhoso. Ser bagunçado é uma coisa muito legal. Eu não quero estar dentro de bolha. Eu não quero estar acomodado. Eu quero estar desacomodado. Eu quero estar desconfortável pra poder crescer. E o que mais? Eu fiz agora um de basquete, aproveitando um buzz em cima daquela série do Chicago Bulls. Super Campeão, que a gente fez o A Última Dança. Cara, e acho que falei de todos os podcasts que eu faço, né? Os outros são programas on-air que viram um podcast, né? Tipo, o Timeline agora tá no Spotify. O Pretinho já tava há muito tempo. O Bola nas Costas tá no Spotify também. Então, é isso, assim. Um podcast é um... Como eu não tenho espaço na rádio pra falar durante uma hora sobre séries e filmes, vamos fazer um podcast. Como eu não tenho espaço na rádio pra falar sobre Friends, vamos fazer um podcast. Como eu não tenho espaço suficiente nos nossos programas pra gente ficar cagando tese durante uma hora, faz uma hora mais uma vez no Oeste, entende? É um ganha-ganha pra mim. Antes, voltando um pouco na linha do tempo, tu é um dos poucos... Um dos poucos, não. Hoje em dia, a tua geração quase toda é assim. O jornalista que revela seu time. Todo mundo sabe ter colorado. O Duda sabe que todo mundo sabe gremista. E a tua geração é assim. Mas na geração anterior à tua, a maioria dos jornalistas não revelavam seus times por medo de crítica ou de parecer imparcial pro público. Como é que foi pra te revelar teu time? Em algum momento, tu pensou que isso pudesse fechar uma porta? Ou as pessoas acharem que tu não seria um cara parcial e que falaria bem do Grêmio ou mal do Inter, se fosse necessário? Cara, eu tive uma... A minha diferença pros jornalistas esportivos é que eu não comecei no jornalismo esportivo, né? Apesar de ter estagiado durante um ano e pouco no esporte da Gaúcha, o meu primeiro contrato de trabalho jornalístico foi com a Atlântida. E a Atlântida é entretenimento. O assunto era música, cinema, séries, entende? O time de futebol até aparecia, mas não interessava. Então, não era problema eu falar. Eu não tava indo pro estádio, eu não tava indo pra um treino, eu não tava dando opinião de esporte. As opiniões eram muito mais linkadas ao time, na galinhagem. Tanto que o Bola nas Costas... Eu entrei em 2003 na Atlântida, desculpa, no finalzinho, em 2002. Em 2006 surge o Bola nas Costas, que era pra falar de futebol de uma maneira mais escrachada, engraçada. Ou seja, eu tive esse detalhe diferente dos profissionais de jornalismo. Eu entendo quem protege ainda, porque o público é muito chato. Um repórter que tá começando, se descobrir um time dele, vai ser um problema, porque vão encher o saco dele, não vão respeitar a voz dele, sabe? Então, eu entendo esconder isso. Porém, as próximas gerações, isso não vai mais acontecer, né? Porque desde que tu é criança, tu já tá postando foto com a camisa de um time. Tu vai ter que fazer um puta trabalho de varredura nas tuas redes sociais, nas redes sociais dos teus amigos, que um dia fizeram um jorraço e tá lá com uma camisa do Inter, do Grêmio. Então, isso vai ser um problema que meio que vai ser diluído, conforme o tempo vai passando. Já está sendo diluído. A gente sabe cada vez mais o time dos futuros profissionais de jornalismo. Então, cara, é uma coisa que vai mudar naturalmente, assim, né? E as pessoas não vão mais dar bola pra isso. Ah, ele é colorado, tá daí, ele tá fazendo um trabalho sério. E ele pode criticar o Inter também. Eu critico muito o Inter. Ah, eu sou gremista? Não, eu critico o Inter. Acho que crítica pode ser construtiva, entende? E, ao mesmo tempo, toca flauta no Grêmio. Ah, porque ele é colorado? Sim, óbvio. Porque eu sou colorado, por isso que eu toco flauta. Faço parte do meu trabalho tocar flauta no Inter. Agora, quando eu tô entrevistando o Romildo Bolzã no Timeline e a pauta é séria, é outra coisa. Eu não vou lhe perguntar. Aí, presidente, caíram duas vezes, né? Entende? Isso eu discuto com o Adas e com o Duda no Bola nas Costas, sabe? Ou com alguns ouvintes nas redes sociais. Então, tem que separar o momento que tu tá, onde tu tá, qual é a pauta, sabe? Então, ou seja, todo profissional de jornalismo esportivo teria, na minha opinião, capacidade de revelar seu time e fazer isso aí. E o problema não são eles, o problema é o público. O público não entende. O público, ele é curto. Ele é fanático, né? Eu tô falando desses fanáticos, obviamente, né? Ele é idiota, ele vai querer bater. Ele não vai aceitar que o cara vá no treino do Grêmio, se ele é colorado. Ele vai viver algumas agruras, entende? Na profissão. É por isso que a galera se protege. Mas, repito, isso vai acabar. Daqui a uns 10 anos, não tem como ter um profissional no mercado de trabalho sem saber que time ele torcia na infância, na pré-adolescência ou na adolescência dele. Essa questão que tu fala, por exemplo, do futebol, do jornalista revelar seu time, que isso daqui a pouco, como tu mesmo disse, todo mundo tá em rede social, não vai conseguir. Daqui a pouco vai ser algo normal. E eu já sinto isso como público, que não tem mais uma pressão tão grande. Por exemplo, todo mundo sabe de Tito, Duda, de outros jornalistas. O Guerrinha é muito respeitado, mesmo sendo um público-premista também. Nós tínhamos santanaticamente. Isso tá cada vez mais corriqueiro o jornalista revelar seu time e não ter tanto problema. Mas eu tô vendo agora um movimento de jornalistas referente à ideologia política, ou se é esquerda, se é direita. Também tem jornalista que revela, que é um cara conservador, um cara mais de esquerda, um cara mais de direita. E tem gente que não, porque tem medo de ser imparcial. A minha dúvida é, tu acha que mais pra frente, daqui a pouco eu não digo 10 anos pelo momento que a gente tá vivendo. Mas vai chegar um momento que vai ser natural também o jornalista poder revelar o seu posicionamento político sem ser visto como um cara imparcial ou alguma coisa do gênero? Depende de onde ele trabalha, né, Guilherme? Depende do que ele faz, entende? É que assim, cara, tu ter uma visão política da vida não é problema algum. O problema é o ativismo e a militância. Esse é o problema. Eu não vejo problema nenhum saber o que o Felipe Moura Brasil pensa, o que o Bernardo Mello Franco do Globo pensa. Eu sei que é um mais linkado à direita, outro mais linkado à esquerda. Entende? Agora eles têm capacidade de fazer um bom programa, um bom produto jornalístico. Entende? Aí entra também um pouquinho do receptor. de ter inteligência de concordar, de discordar, de ter elementos de porquê que tu concorda, elementos de porquê que tu discorda. O problema é a militância no jornalismo. Isso me irrita. Sabe? Seja ela de qual lado. Os caras vêm falar pra mim que eu sou imparcial. Não, eu não sou imparcial. Não tem como ser imparcial. Ah, que eu tô em cima do muro e eu brinco. Não, mas daqui dá pra ver melhor os idiotas. Vem pra cá pra cima. Entende? Porque eu sou obrigado a conversar com todos os lados. Faz parte da minha profissão. Eu não vou deixar de conversar. Aliás, eu sou muito criticado porque eu converso com algumas figuras que ninguém mais queria conversar. Quando a gente bota o Jean Wyris no ar, os caras não acreditam que a gente botou. Como é que tu bota esse cara? A gente bota o Roberto Jefferson no ar, já condenado por corrupção. Como é que tá ouvindo esse cara? Entende? Tipo assim, na verdade, todo mundo queria a sua própria Coreia do Norte. A sua própria democracia, entre aspas. Eu tento ser correto em ouvir todo mundo, expor todo mundo. Eu prefiro tirar as roupas dos reis. Do que ficar julgando. Eu não trabalho na justiça. Eu trabalho com jornalismo. E jornalismo não é ativismo. Tem uma ideia falsa que se coloca nas pessoas que eu não tô começando a jornalismo, que é pra salvar o mundo. Tu não faz jornalismo pra salvar o mundo. Tu faz jornalismo pra contar como o mundo tá. Essa é a profissão. Que se perdeu um pouco. E a academia colaborou pra isso. Teve muito ativismo na academia. Eu tinha professores que eram muito mais ativistas do que professores. Eu queria aprender sobre a escola de Frankfurt. E não receber um professor que eu vou receber com a bandeira do PT. Entende? Tipo assim, não, não, não. Não é o ambiente, desculpa. Saiu dessa lealça do prédio. Pega a tua bandeira do PT. Aqui dentro, não. Aqui dentro, essa tua aula é ética jornalística. Tu vai falar sobre ética jornalística. Entende? Essa é a treta. Eu acho que as universidades se perderam um pouco. Mas também não é isso tudo que falam, né? Que, meu Deus, que é comunista, que blá, blá, blá. Porque o aluno também tem percepção de mundo. Ele também tem capacidade de ser crítico. Agora seria muito mais legal se os professores ensinassem o que teria que ensinar. Se os alunos tivessem um senso crítico e capacidade pra isso. E que, quando chegasse na profissão jornalística, que eles estejam ali pra contar o mundo. Depois de alguns anos, tu vai poder dar a tua opinião, beleza? Então, aí que tá. Eu respeito opiniões diferentes. Eu sei o time, entre aspas, político de muitos jornalistas. Mas isso não impede que eles façam bons trabalhos jornalísticos. Entende? Aí é que tá. E se me incomodou muito um lado? Se tá muito perdido? Se eu acho que tá passando muito pano pra um governo? Como acontecia antes nos governos petistas, que alguns jornalistas faziam a mesma coisa. E agora tá conversando no Bolsonaro? Eu paro de consumir. Simples. Democraticamente, paro de consumir. Nenhum problema com isso. Falou ali da questão de levar, por exemplo, Jean Wyllys e Roberto Jefferson no Timeline, que eles devem ter visto. O Timeline chegou num momento que ele pauta, muitas vezes, o Jornal Nacional, o Fantástico, o tamanho e a proporção que ele tomou. Como é que foi pra ti a primeira vez, se tu viu um programa que tava envolvido, chegar nesse tamanho de pautar, que o Sul, aqui no cantinho, pautar o país inteiro? A gente fica feliz, cara, porque a gente vê que tem um trabalho indo numa direção correta, né? A gente conseguiu primeiro a produção, é espetacular. Hoje quem faz a produção do programa são três pessoas. Já teve o Tiago Boff, que era craque também. Hoje quem faz é Larissa Brito, o Bruno Pancô e o Bruno Teixeira. Eles têm que primeiro falar com as pessoas, pra elas toparem falar com a gente. E aí depois a gente vai ter que ter talento de tirar coisas ali que interessam pro assunto. O Timeline tem uma maneira diferente de entrevistar. A gente começa bem amigão, né? Blá, blá, blá. A pessoa dá uma risadinha, se solta, daqui a pouco vem. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E geralmente quando a pauta é grande, é nacional, aí se espalha, né? Mas também não é a nossa meta, né, cara? Hoje a gente falou da chuva aqui em Porto Alegre. Tava o Tiago Boff, que agora é repórter, lá no Lamy, com o pobre de um cadeirante que não consegue sair da casa dele, por causa do alagamento de anos e anos e anos. O cara chora na entrevista. Também tem essa coisa com proximidade. A nossa meta não é só o Jornal Nacional, né? Mas na pandemia, assuntos nacionais viraram assuntos regionais, né? Porque interessa o comportamento dos governos, né? Pra gente sair rápido dessa ou não. Então, por isso que a gente deu uma sequência legal aí de entrevistas. Porque interessava pra gente ouvir a Carla Zambelli pra ela falar, deixar escapar, que sabia que ia ter algumas coisas de Polícia Federal com governos de Estado. E aí, no outro dia, aconteceu com o governador Vítcio do Rio de Janeiro. Tem um pouco de sorte também, assim. Mas é isso, cara. É estar atento às pautas, entender que o processo também pode ser assim. E o nome do programa é Timeline, né? A gente tenta colocar no ar as coisas que estão acontecendo, que a gente tá vendo que tá quente, entende? Não é mais a gente que dita o que o ouvinte tem que ouvir. É muito mais o ouvinte que dita pra gente qual é o mapa de calor, pra gente adentrar e ver e saber que isso é importante. Essa é a grande mudança no jornalismo. E isso afetou qualquer área jornalística, né? Certamente, né? Afetou TV, afetou rádio, afetou jornal, os portais, né? A gente tem mais feedbacks. Os feedbacks são mais táteis pra gente tentar ver e trazer pro programa coisas que as pessoas estão mais sentindo, mais comentando. Antes da gente encerrar, Potter, eu queria te perguntar assim, hoje tu tá na Gaúcha, tu tá na Atlântida, tu tem espaço pra fazer humor, pra fazer jornalismo, pra falar de esporte. isso fora todos os teus podcasts e outros projetos. O que que tu ainda quer alcançar? Qual é o teu sonho na profissão, na vida pessoal? O que que tu tá buscando ainda? O que que te motiva a ir todo dia pra rádio? O que que é o que tu vislumbra no futuro? Cara, é o próximo programa, na verdade. Eu não tenho sonhos assim, não tô preocupado mudar, sei lá, ir pra Globo, ir pra Sport TV. Pra mim seria interessante mudar de cidade, ter uma experiência em outra cidade. Nesse caso seria São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Ou uma insanidade ainda maior de ir pra fora, morar fora, pra ter essa experiência na vida. O trabalho é me possibilitar ter uma outra experiência na vida. Mas a minha preocupação com o próximo programa, porque eu gosto de fazer os programas que eu faço. Então tô preocupado com isso, assim. Hoje há uma tentativa minha de uma participação maior em redes sociais, que eu não participava tanto, como o Instagram, gravar alguns vídeos ali, deixar algumas coisas, tô testando algumas ideias pra ver se dá certo ou não. mas sem nem muita pressão, assim, sabe? Só uma maneira de querer, né? Adentrei completamente o mundo de podcasts. Então é isso, cara. Tentar que a minha voz chegue e que essa voz chegue muito mais pra ajudar e fazer bem pras pessoas do que encher o saco das pessoas, né? Acho que essa é a minha meta, assim. E nos meus programas tem metas muito bem delineadas, né? O Timeline é fazer um bom programa jornalístico, o Pretinho é fazer as pessoas rirem, o Bola Nas Costas é fazer as pessoas rirem e se informar e brincar com o futebol, que é a maneira que eu enxergo o futebol. Então tem metas bem definidas nesses programas, né? Cada podcast também tem a sua, mas o podcast eu já te falei o porquê que eu faço, né? Pra eu me tornar um comunicador melhor. Então, cara, eu vou levando o dia a dia mesmo, assim, não tem um... Mas, obviamente, se um dia chegar uma proposta, alguma coisa acontecer, eu vou tratar com carinho, quero saber se vai ser bom pra mim, né? Não só financeiramente, qual é a cidade, qual é a ideia, o que que eu vou fazer, entende? E aí sim eu trocaria. Mas não tenho um sonho, não procuro por isso. Em alguns momentos da minha vida já procurei, sim, sabe? De querer saber se eu posso ir. Falei com algum chefe de alguma outra empresa lá de cima. Já me procuraram também, mas nada muito concreto, assim. Então, tô feliz. Muito feliz em Porto Alegre. Muito feliz no meu emprego. Muito feliz com os podcasts, sabe? Muito feliz com os meus dois filhos, que eu tive eles agora os dois em menos de dois anos, né? Então, tá legal. A vida tá muito boa. Continuar bebendo dela agora. Potter, queria mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo. Espero que tenha gostado, que tenha sido legal pra ti e que essa pandemia passe logo. A gente possa se encontrar pessoalmente, tomar uma cerveja em algum lugar aí. E que tu não precisa ser mais assaltado quando tu for nos visitar, né? Pode deixar. Valeu, Potter. Obrigado, cara. Valeu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.